Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. O presidente da Alema recebe visita de autoridades militares do Exército Brasileiro. A audiência discute implementação de cursos de fisioterapia e terapia ocupacional na UEMA. Parlamentares acompanham inspeção judicial e ouviram moradores da comunidade que foi parcialmente destruída em São Benedito do Rio Preto. O especialista explica o surgimento da cratera conhecida como Vossoroca que afetou moradores do município de Buriticupu. Os benefícios da prática da capoeira que mistura esporte e tradição. É agora o portal da Assembleia. E a gente começa o portal sabendo quais os assuntos que foram debatidos na sessão plenária de hoje. Quem tem as informações pra gente é a repórter Milena Dutra. Oi, Milena, boa tarde. Olá, boa tarde ali, Coelho. Boa tarde a todos que acompanham o portal da Assembleia. Hoje foi a última sessão plenária desta semana, quinta-feira, dia 30 de março. E vamos aos destaques. Os deputados pronunciaram na tribuna. Começou com o deputado Davi Brandão, que falou sobre a situação das famílias atingidas pelas fortes chuvas no município de Bacabal. O assunto também foi destaque no pronunciamento do deputado estadual Roberto Costa e do deputado estadual Florencio Neto. Eles estiveram no município, viram de perto, observaram de perto a situação das famílias atingidas, fizeram recomendações também ao governo do estado, aos gestores municipais, para que possam acompanhar a situação dessas famílias que sofrem com as fortes chuvas. Também foi destaque no pronunciamento de hoje o caso do município de São Benedito do Rio Preto, da comunidade Baixão dos Rochas, que sofre com os conflitos fundiários, com a violência no campo. Nesta semana, uma comissão especial formada pela Assembleia Legislativa, composta por alguns deputados, entre eles o deputado Júlio Mendonça, que foi quem requereu, quem solicitou a criação dessa comissão especial. Então, eles destacaram na tribuna o deputado Júlio Mendonça, deputado Carlos Lula e o vice-presidente da Casa, o deputado estadual Rodrigo Lago, a situação dessas famílias que sofrem com os conflitos fundiários no município de São Benedito do Rio Preto. A comissão também acompanhou de perto a situação dessas famílias e trouxe o assunto à tribuna. Também foi destaque hoje na tribuna o pronunciamento do deputado Francisco Najib, que fez uma espécie de relatório, de balanço das atividades dele, enquanto parlamentar, aqui na Casa Legislativa. Esses foram os principais destaques da sessão dessa quinta-feira. E lembrando que tem sessão plenária na terça-feira, a partir das nove e meia da manhã, aqui no plenário Najib Ica. Eu volto com você. Obrigada, Milena Dutra, pelas informações. E a presidente da Lema, a deputada Iracema Valle, recebeu a visita de autoridades militares do Exército Brasileiro. O encontro de cortesia serviu para estreitar relações entre os poderes. Foi uma visita de cortesia feita por autoridades militares. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle, recebeu da Lema o general Costa Neves, comandante militar do Norte, com sede em Belém, general Vinícius Bonifácio, do Amapá, além de outros integrantes da comitiva de militares. Os generais vêm aqui colocar o Exército, como sempre, à disposição da população brasileira, e nesse caso bem especial, à disposição do povo do Maranhão, para que a gente construa parcerias, façam ações em prol da sociedade. E eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com a presença de duas autoridades do Exército aqui na casa. Nós também nos colocamos à inteira disposição para que a gente, como instituições, a gente se fortaleça e caminhe de mãos dadas. Houve troca de presentes entre as autoridades. A presidente recebeu um livro sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, do Centro de Comunicação Social do Exército, e também fez a entrega da obra intitulada Natural do Maranhão. O general de Exército Costa Neves foi comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Porto Velho, e comandante de uma das mais prestigiadas instituições de ensino das Forças Armadas, a Academia Militar das Agulhas Negras. Ele falou sobre a importância da visita à primeira presidente mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Foi uma grande oportunidade ter o contato com a presidente da Assembleia e colocar o Exército à disposição para as atividades, para o bem do nosso povo. O Exército Brasileiro tem uma tradição, uma história, de estar sempre muito próximo à nossa população. Por isso, nada mais relevante do que estar junto com as lideranças do Estado para poder também estar cada vez mais próximo da população. E veja no próximo bloco como foram as reuniões das Comissões de Orçamento e Assuntos Econômicos. E a audiência que discutiu a implementação de cursos de fisioterapia e terapia ocupacional na UEMA. É o que você acompanha logo após o intervalo. Profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional se reuniram com representantes da Universidade Estadual do Maranhão para discutir a implantação de cursos na área e levar o setor, o assunto, para o Legislativo e o Executivo estaduais. A reunião foi solicitada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para discutir a abertura de cursos na área e em universidades públicas do Maranhão. De acordo com a entidade representativa, é grande a demanda por estes profissionais em todo o Estado. São apenas 628 profissionais registrados para atender a uma população estadual com mais de 7 milhões de habitantes. Hoje a gente sabe que a fisioterapia é uma profissão muito importante dentro da sociedade, desde o momento do nascimento até cuidados paliativos e a gente precisa fomentar a abertura de cursos para suprir a demanda regional. A vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional destacou que o Maranhão é um dos estados com o menor índice de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no país. E também ainda é um dos poucos que não possui cursos nessas áreas em universidades públicas. As universidades públicas atendem às demandas sociais, mas para isso elas precisam saber que a sociedade tem essa demanda. E aí através da audiência pública a gente demonstra essa demanda. Então a população civil vem, demonstra sua necessidade e aí a população junto com o poder legislativo pode ir até a universidade solicitar o curso para a abertura do curso. A ideia é que a proposta para a implementação dos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional seja discutida junto ao legislativo, com os deputados estaduais e com o executivo estadual, no caso o governo do estado. A professora da área de saúde da UEMA, Thalita Serra, afirmou que já existe a proposta de criação do curso de terapia ocupacional no campus de São Luís e da cidade de Itapecuru. Uma grande possibilidade, hoje em nossos hospitais, quase todos precisam de reabilitação, do fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional. Então existe essa demanda, essa possibilidade. E claro que com o avanço da Covid-19, esses cursos cresceram muito de 2020 até hoje. Parlamentares que fazem parte da Comissão de Assuntos Econômicos se reuniram para o planejamento da agenda da comissão. Foram definidos, por exemplo, os dias e os horários das reuniões. Deputados integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa se reuniram para definir a instalação dos trabalhos da nova formação. O presidente da comissão, deputado Francisco Nagib, falou sobre a abertura da agenda e expectativas para os encontros. Nós queremos trazer o IBGE, nós queremos trazer o IMESC e o CAGED também para nos embasar de dados importantes. E em seguida, trazemos grandes nomes da economia, dos setores, como a FIEMA, a FEComércio, a Associação Comercial, a CDL, a Associação de Jovens Empresários, todos os órgãos e instituições que hoje mexem em todos os setores da economia. Trazer essas informações, escutar as demandas, as agonias, as oportunidades e também começar a convidar empresários de dentro do Estado para atuar em setores que precisam de produto dentro do Estado. Além do presidente da comissão, participaram dessa primeira reunião os deputados Júlio Mendonça, Fernando Braide, Cláudia Coutinho e Florencio Neto. Por meio de consenso, ficaram definidas reuniões semanais toda quinta-feira no Parlamento Estadual. Já na comissão de orçamento, foi discutido o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal que determina ao governo do Estado a prestação de contas das metas fiscais. A audiência pública foi conduzida pelo presidente da comissão de orçamento, finanças, fiscalização e controle, deputado Glauber Chico Trim, e contou com a participação dos deputados estaduais Fernando Braide, Leandro Belo e do secretário de planejamento do Estado, Vinícius Ferro e Equipe. Durante a audiência, foi avaliado o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal que determina ao governo do Estado a prestação de contas das metas fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias de 2022, referentes ao segundo e terceiro quadrimestre do ano passado. O tom da LDO, que é para o exercício financeiro seguinte, ela traz uma meta de resultado primário, que é receitas primárias menos despesas primárias, e o resultado nominal, que inclui juros e encargos em função da dívida. Então, nós temos metas a cumprir. E o Estado do Maranhão veio até a Assembleia Legislativa fazer a prestação de contas, que é determinada pela própria lei de responsabilidade fiscal. As metas fiscais foram apresentadas de acordo com os quadrimestres. As receitas, despesas e tributos dos últimos oito meses descreveram um superávit na arrecadação que resultou no equilíbrio das contas do Poder Executivo, apesar do cenário econômico nacional não ser tão favorável. Existe uma saúde fiscal sólida e uma expectativa nova também para 2023, para que a gente possa avançar ainda nos investimentos, garantindo assim que o governador Carlos Brandão possa colocar em prática as políticas públicas necessárias para melhorar a vida do marinheiro. A análise da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle com as metas fiscais apresentadas foi positiva. A Comissão de Orçamento irá fazer o seu papel, assim como o Estado está fazendo, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, representando seus relatórios quadrimestrais e também o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é no final do ano, para valer já para o ano de 2024. E veja no próximo bloco, o especialista explica o surgimento da cratera conhecida como Vó Soroca, que afetou a rotina de moradores de Buriticupu. E parlamentares acompanham a inspeção jurídica e ouviram os moradores da comunidade que foi invadida em São Benedito do Rio Preto. É o que você acompanha logo após o intervalo. O surgimento de uma cratera no município de Buriticupu chamou a atenção para um fenômeno que acontece por causa do fluxo intenso de água. Um especialista explicou o aparecimento da Vó Soroca e o impacto que ela causa para moradores da região. O vídeo assustador mostra erosões na cidade de Buriticupu. O conteúdo repercutiu nos últimos dias por meio das redes sociais e evidenciou o comprometimento de uma região com várias habitações. São causas que poderiam ter sido evitadas e que cabe a nós, deputados dessa casa, fazer o debate e apontar soluções no âmbito legislativo para que a gente possa não conviver com isso, não continuar convivendo com isso. O fenômeno também é conhecido como Vó Soroca, Ele acontece naturalmente com o processo de povoamento das regiões. É quando as erosões crescem em razão do fluxo de águas. E isso é o que explica esse especialista. Nos casos onde a infraestrutura criada pelo ser humano ela impermeabiliza o solo, que são as cidades principalmente, e essa impermeabilização se dá com o arruamento e esse arruamento não considera a drenagem das águas pluviais. Essas águas tendem a serem carreadas para esses locais onde a natureza já vinha criando a sua drenagem natural. E isso acelera grandemente os processos erosivos, removendo a cada ano uma camada muito grande de sedimentos. Chega a rocha-mãe e atinge, depois do ravinamento, que é a inclinação das bordas dessa drenagem, atinge a área onde tem água. Então atinge o lençol, o primeiro lençol freático. E aí se constitui numa Vó Soroca. De acordo com o geógrafo, os custos para dar fim ao problema é muito alto. O que, segundo ele, torna mais viável a realocação das famílias que moram na região. Imediatamente o que se deve fazer é conter a área. Fazer o esvaziamento, tirar a população e tentar fazer o cercamento dessa água pluvial na parte mais alta e tentar fazer com que ela seja levada para uma outra área. Mas a tendência, nesse período chuvoso, é que as casas que estão mais próximas às ruas sejam levadas e elas desmoronem para dentro da Vó Soroca. Em Buriticupu, as erosões chegam a medir 70 metros de profundidade. Estado de calamidade pública já foi reconhecido no município pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. A deputada Edna Silva conhece bem a realidade da região. A parlamentar agradeceu o empenho do governador do estado no sentido de auxiliar a população nas demandas que o problema tem exigido e chamou a atenção dos colegas para o caso. E eu quero dar o meu total apoio e pedir novamente a essa casa, a esses parlamentares que hoje são 42 contando comigo. Eu quero o total apoio de vocês para o que nós precisarmos. Foi antecipado para o início de abril o lançamento da campanha de vacinação contra o influenza no Maranhão. A campanha de imunização contra a gripe ocorre anualmente na segunda quinzena do mês de abril. Mas por determinação do governador Carlos Brandão, as ações no estado devem começar ainda na primeira semana. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a antecipação tem como foco reduzir a circulação do vírus. Crianças entre seis meses e menos de seis anos, idosos acima dos 60 anos, professores, gestantes e pessoas com algum tipo de comorbidade estão entre os grupos prioritários. Para dar assistência às famílias que vivem na comunidade Baixão do Rocha, localizada no município de São Benedito do Rio Preto, deputados estaduais visitaram a área e ouviram os moradores. As famílias sofreram ataques recentes motivados por um conflito agrário, o que aumentou a preocupação dos moradores da área. A comunidade quilombola do Baixão do Rocha fica no município de São Benedito do Rio Preto, cerca de 250 quilômetros da capital. Os ataques recentes motivados por um conflito agrário iniciado há três anos aumentou a preocupação dos moradores da área. Há tempo que a gente vem tendo conflito, a gente tem uma lista de todas as demandas que a gente for para parar, cada vez mais eles chegando próximo das comunidades, daqui da nossa comunidade, invadindo o Rocha e ameaçando, nos intimidando. Para dar assistência às famílias que vivem na comunidade há pelo menos 80 anos, o deputado Rodrigo Lago, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, e os deputados Carlos Lula e Júlio Mendoza visitaram a área e ouviram os moradores. Estamos aqui hoje cumprindo o nosso dever parlamentar de estar ao lado dessas pessoas, apoiar o Ministério Público juntamente com a Polícia Militar que também está aqui, dialogando com os moradores e nos colocando à disposição para buscar uma solução que não é uma questão só daqui, mas também praticamente todo o Baixo Parnaíba. A gente está ao lado de vocês para conversar com a comunidade inclusive, para a gente ver soluções práticas. Vocês vão precisar de cesta básica agora, ou precisar de algum tipo de ajuda. Então é isso que a gente quer aqui colocar à disposição de vocês. Tá bom? Aí quando a pessoa da inspeção for, a gente pode ficar para conversar um pouquinho com vocês para a gente ver solução. A situação envolve duas empresas que alegam na Justiça serem donas da área. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Rodrigo Lago, fez uma avaliação sobre a visita e disse que os parlamentares vão acompanhar o caso. A Assembleia também se fez presente, ouvimos e estamos também trabalhando para uma mesa de consenso, uma mesa de conciliação para que esse problema, esse conflito fundiário naquele local não aconteça novamente e todo mundo seja respeitado em seus direitos. Uma atividade que reúne dança, música, exercício físico e história. Estamos falando da capoeira, considerada também um jogo e que garante benefícios para a saúde. Um esporte que atrai pela sua riqueza cultural. A capoeira é praticada em quase todos os países do mundo e reúne música, dança, muita história e exercício físico. Mariana é assídua nos treinos. Ela fala sobre os benefícios da prática. Eu já senti que a minha coordenação motora aumentou bastante, a minha consciência corporal melhorou bastante e desestressa, sabe? Depois de um dia cansativo, você consegue sentir que o seu corpo relaxa, tem todos os benefícios que o esporte te traz, além do fato que eu acho que a capoeira é muito mais do que o esporte, é um senso de comunidade, um senso de responsabilidade, é toda uma luta, uma história de um corpo, representado em um esporte, em uma dança, em uma manifestação cultural que é muito brasileira e que merece muita atenção e muito respeito de todo mundo que está envolvido, que aprecia, que só por ser brasileira eu acho que a gente já tem que ter um carinho especial com a modalidade. O alongamento é o primeiro passo, além do gingado que sempre abre o comecinho dos treinos, afinal não existe capoeira sem ginga. Na roda, dando exemplo, também impera a igualdade de gênero. Homens e mulheres mandam ver no jogo. O contramestre em Notre Dame fala sobre os benefícios para a saúde. Uma pessoa que é praticante da capoeira, ela se beneficia com um grande suas capacidades físicas, como por exemplo, uma melhor resistência à carga respiratória, um melhor fortalecimento muscular, uma melhor noção de espaço corporal e de tempo, garantindo a essa pessoa que pratica capoeira uma melhor mobilidade e estabilidade de movimentos. Tudo isso é aliado a toda a sua musicalidade e a sua cultura. João Paulo conta que começou para brincar. Hoje, com 10 anos de atividade formada em nutrição, o capoeirista destaca a relação do esporte com a saúde. A capoeira tem um papel de melhorar a qualidade de vida, tem um gasto energético, pode ser uma prática de exercício onde ela vai ajudar para diminuir o colesterol e a partir disso tem um estudo mostrando que a prática de capoeira ou arte marcial ela ajuda na prevenção de doenças como ansiedade e depressão. Mais do que hoje, hoje em dia, a gente tem que cuidar dessa parte mental que é importante mais do que nunca. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br e volta a te encontrar amanhã. Até lá! E aí E aí E aí